Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, meu nome é Alex Santos da Vale Presentes e nesse vídeo eu vou te mostrar como cadastrar conta bancária Shopee para receber como afiliado pelo seu celular, beleza galera? Esse vídeo foi muito pedido aqui no canal, então é justamente por isso que eu quero fazer para vocês passo a passo como é o funcionamento do cadastro da conta bancária Shopee através do seu celular, beleza? Mas antes disso eu quero pedir já para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar ligado em todas as nossas novidades. Lembrando galera que todos os dias temos vídeos que saem meio dia, então você fique atento aí para os diversos conteúdos do nosso canal que eu tenho certeza que vai te ajudar no dia a dia, beleza? Então vamos lá para a tela do meu celular, então acompanha o passo a passo aí do lado. Então galera, o que acontece para você que não tem um computador, não tem um notebook, que quer fazer o seu cadastro da conta bancária no Shopee para você receber como afiliado, como é o funcionamento? O que acontece? Não tem como fazer este processo aí pelo seu aplicativo Shopee, beleza? Então a primeira coisa que você vai ter que fazer aí, infelizmente vai te gerar esse transtorno, mas é a única forma de você conseguir fazer aí o cadastro da sua conta bancária pela Shopee, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que você vai ter que fazer aí é desinstalar o seu aplicativo, tranquilo? Vou desinstalar o meu aplicativo aqui, tá? Está desinstalado, agora é como se eu fosse um novo usuário da Shopee, beleza? Então galera, o que vocês vão ter que fazer agora? Você vai abrir o navegador do seu celular, beleza? E vai vir aqui em cima, em Nova Guia Anônima. Por que você tem que fazer esse processo? Simplesmente porque quando você abre direto do navegador, normalmente o próprio celular já te encaminha para você baixar o aplicativo. E se você baixar o aplicativo, não tem como fazer o cadastro da sua conta bancária, beleza? Então vamos lá, você vai entrar aqui no Google, vai digitar aqui, olha, Shopee Afiliado e vai dar o Enter. Olha só galera, vocês vão ter que abrir esse site aqui, olha. Afiliado Shopee, vai entrar aqui, beleza? Essa aqui é a página inicial do Afiliado da Shopee. Tranquilo, você vai vir aqui no seu canto superior direito, Entre, e vai colocar agora a sua chave e a sua senha, beleza? Vai pedir essa verificação para você. Olha só, você tem duas opções aqui, verifique por link de autenticação, que vai te mandar via SMS, ou verifique no e-mail, beleza? Qualquer uma dessas duas vai dar certo. No meu caso aqui, eu vou colocar verifique por link de autenticação, e vou clicar aqui em enviar SMS, beleza? Olha só, esse é o meu número e vai chegar a mensagem com o link que eu tenho que entrar. Olha só, já chegou, vou abrir aqui a mensagem e vou clicar no link. Para quê? Para me mostrar que verdadeiramente sou eu que estou fazendo esse login, beleza? Tentativa de login aprovada, beleza? Então, tranquilo, vou voltar aqui agora. Beleza, então, galera, o que acontece? Eu estou na minha página inicial, no meu painel inicial de afiliado da Shopee, tranquilo? A coisa que você vai ter que fazer agora para facilitar aí, é vir aqui em cima, nesses três pontinhos, e marcar aqui, para computador. Por quê? Para a versão ficar como se você estivesse acessando um computador ou um notebook, beleza? Então, vou clicar aqui. Olha só como ficou bacana aqui agora, galera. O que acontece? Você está acessando aí no seu celular como se você estivesse no computador, você está na página inicial, beleza? No seu painel de controle de afiliados da Shopee, tranquilo? Tem até um vídeo aí no canal do passo a passo como cadastrar sua conta bancária na Shopee, beleza? Você tem que fazer o cadastro de duas formas, ou seja, fazer dois cadastros. Alex, se eu fizer apenas um cadastro e eu recebo? Não recebe. Então, não é opcional ou um ou outro. Você é obrigatório a fazer o cadastro nas duas formas, beleza? Eu vou te explicar aqui aonde que fica, não vou fazer o passo a passo, mas vou deixar o vídeo do passo a passo aqui no card, para você fazer aí este cadastro da forma correta, beleza? Mas o que acontece, galera? Primeiro cadastro, você tem que vir aqui, no seu nome do usuário, em configuração de pagamento. Nas configurações de pagamento, você vai acessar aí, vai colocar os seus dados, conta bancária, endereço, enfim, tudo aquilo que a Shopee te pedir. Esse vai ser o primeiro cadastro que você vai fazer. O segundo cadastro, você vai ter que vir aqui do lado, em centro de educação, tá? Vou até clicar aqui. Aí o que acontece, você vai baixar um arquivo, beleza? Olha só, vou baixar esse arquivo aqui, ok, fazer o download, beleza? E abrir o meu arquivo aqui. O que acontece, galera? O arquivo baixou aqui, tranquilo, abriu no meu celular. O que você tem que fazer agora? Você vai na página 44, olha só. Vou puxar aqui na página 44, ok, ok. Aí o que acontece? Vocês vão ter que vir aqui, ó, clicar aqui em formular o de pagamento. Essa vai ser a segunda forma que você vai ter que fazer o seu cadastro aí da sua conta bancária para receber como afiliado da Shopee, beleza, galera? Então são esses dois passos. Muitas pessoas irão falar, Alex, pelo amor de Deus, é difícil demais, mas eu estou só te mostrando o único passo a passo que você tem que fazer para cadastrar sua conta bancária pelo celular, beleza? Você que não tem computador, não tem notebook, não tem como acessar em lugar nenhum, tem só o celular para poder trabalhar, essa é a única forma, beleza? E é justamente por isso que eu fiz esse vídeo, porque muitas pessoas me pediram, me perguntaram se tem jeito ou não tem, porque a maioria das pessoas, infelizmente, não tem um computador ou um notebook, tá? Então tem só o celular para poder fazer todo o processo de trabalho. Então esse é o passo a passo, beleza? Então espero ter ajudado vocês de coração, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu quero te pedir para você deixar aí embaixo nos comentários e quero te pedir também para você que te ajudou para você deixar um comentário nesse vídeo. Para quê? Para ajudar o crescimento do nosso canal, para a plataforma entender que esse vídeo foi relevante para você, que o conteúdo te ajudou e pode ajudar outras pessoas. Então não saia desse vídeo sem fazer um comentário aí, porque fazendo qualquer comentário, você estará ajudando o crescimento do canal, beleza? Então é isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês. Lembrando também que nós temos uma playlist completa de afiliação da Shopee e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tranquilo? Qualquer coisa estamos à disposição. Não saia desse vídeo sem deixar o like e corre lá para assistir a playlist Dicas da Shopee que eu tenho certeza que vai te ajudar, beleza? No mais, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe e tamo junto. Valeu!